e fala pessoal muito boa tarde aí para você gente olha só como é que tá o tempo aí chuva né eu parei aqui para gravar esse vídeo para vocês aqui ó esse aqui é um lacre é um pé de lacre pessoal tem muitas pessoas por aí que deixa ele crescer corta ele corta ele corta e passa o padrão mas eu não aconselho fazer isso porque vai fazer dois serviços porque porque eu tenho um jeito melhor para você acabar com esse mato duro aí eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos vídeos que eu tenho acabando com esse tipo de mato aqui ó qual veneno qual a dosagem certa tudo que você vai precisar vai estar na descrição desse vídeo aqui lacre no seu pasto nunca mais ali ó tem outra ali tem outra ali que foi que sobrou aqui esse pasto aqui ele é bem limpo sobrou aquele aqui no canto que sobrou aqui do ano passado aí ó tá na descrição desse vídeo aqui eu vou tá ensinando você vou tá mostrando na prática tem alguns vídeos aqui meu fazendo na prática e ensinando qual a dosagem certa qual veneno misturado com que como fazer você vai ver com seus próprios olhos valeu gente muito obrigado aí olha só como é que tá o tempo aí ó e hoje não dá para passar meu veneno não a gente é quando tiver se eu tiver passando veneno para mataduras assim evita passar com de reforma no tempo beleza beleza